Fala galera, se você quiser aprender como eu transformei uma pedra de granito nessa verdadeira arte aqui, um branco de Carrara, esse branco mesclado aqui, coisa linda, não perca o passo a passo, tá bom galera? Vou mostrar pra vocês com requinte de detalhes, ó, se você quiser aprender como é que foi feita essa bordinha aqui, ó, escorrimento na borda, tá? Olha a borda todinha, tá? Tudo isso no passo a passo, tá? Olha a borda, olha o desenho vindo pra borda, já tá seco já, tá galera? Aqui ó, tô passando a mão, seco, bem espelhado, bem lindo, ó, a borda toda escorridinha, ó, ó, isso tudo tá no passo a passo, olha a mesclagem, olha, olha, ó, quase colou no celular, bem perto, Olha o perolado que tá, ó, tá dando pra pegar? Ó, tá, né? Olha o perolado, ó, ó, dá pra ver o perolado, tá vendo galera? Ó, requinte de detalhes pra vocês poderem tá acompanhando tudo, é que tem muita luz aqui, tá? Tem muito brilho, mas tá dando pra vocês verem, né? Ó, ó, por um todo, ó, ó, eu abri no ângulo, esse passo a passo tá incrível, tá galera? Vocês vão ver a cor que era essa pedra, isso aqui é pra ser feito aonde, Denis? O pessoal tava com dúvida, me perguntando se poderia fazer em pia de granito, em mesa de granito, então eu peguei uma pedra de granito minha aqui, e fiz o efeito porcelanato líquido, mesclado em cima dessa pedra de granito, que por sinal ficou o que, mozão? Então é isso galera, não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, comente no vídeo as cores que vocês querem ver de porcelanato líquido pra gente tá levando pra vocês, tá bom? Não esqueça de comentar as cores que vocês querem ver de porcelanato líquido, aonde vocês querem ver a gente fazendo um derramamento pra gente poder tá levando pra vocês, e mediante a isso, senta o dedo no like pra fortalecer grandão Um abraço a todos, fique com Deus, e não perca o passo a passo que tá o que, mozão baixinho Coisa linda Um abraço a todos aí, fique com Deus galera Fala galera, Denis do canal WDC, pinturas e efeito, com mais um projeto Galera, o pessoal tá me pedindo pra me fazer um porcelanato líquido em cima de uma pedra de granito, tá? E eu tinha essa pedra de granito aqui jogada, tá vendo aí? Uma pedra até bem bonita, não tá feia Ela só é antiga, né? Bem antiga, tem mais de uns oito anos que a gente tem, né? É Entendeu? O que que eu vou ter que fazer nela? Eu vou ter que entrar com o lixamento, tá? Pra abrir os poros dela Vou lixar com essa máquina, se não tiver pode ser com a lixa de ferro, mas eu creio que vai ser mais difícil É bom ter uma máquina dessa aqui que a gente lixa mais rápido Depois nós vamos fazer uma limpeza com álcool Isolar ela toda pela superfície ser bem lisa Eu não vou entrar com base niveladora nenhuma, né? Porque ela é lisa, então não tem necessidade O porcelanato líquido não vai copiar nada daqui Então vou lixar e vamos que vamos Aí galera, agora é hora da limpeza, tá? Álcool Pra que é isso, Dennis? Pra tirar todo tipo de gordura Pra ela penetrar aqui nos poros Pra fazer uma limpeza completa Eu já passei uma vez, tô passando a segunda Lembrando que quando a gente lixa a pedra fica toda russa, né? Porque a gente abre os poros dela Aí, ó Tô fazendo a limpeza Beleza? Aí galera, vou dar uma base branca, tá? O que que eu tô usando? Eu tô usando um colorginho de alta temperatura, tá? Que é pra alto, né? Pra motor Que é pra quê? Pra mim fazer uma base O que eu vou dar aqui vai ser um tom bem legal Eu quero uma base clara, tá bom? Então vou acabar de dar essa base aqui Se eu fosse dar uma base escura não precisaria, tá bom? Então daqui a pouco eu volto Aí galera Base já branquinha, tá? Passei uma fita nela em volta toda Qual fita que eu uso? Eu uso essa fita verde automotiva, tá? Que ela cola mais Fiz minha base branca E agora eu vou fazer a mistura da Da resina de porcelana naturalíquida, tá? Já niveladinha e moda Tudo nivelada, tá? Igual ela falou, ó A base tem que tá sempre nivelada Olha lá minha bolinha onde tá, tá vendo? No meio, certinho Toda ela tá assim, tá bom? E agora eu vou fazer a medida Vou botar primeiro aqui 200 gramas Mais 200 Mais 200 gramas Pra gente ver Ó Pronto Bastei 200 E aí eu entro com 100 de endurecedor A proporção da minha resina é essa Aí você tem que ver a resina que você for comprar Qual é a proporção da medida Do componente A com o componente B Eu não mostro marca igual eu falei Porque eu não ganho pela marca Mas é a resina de porcelana naturalíquida Resina epóxi para porcelana naturalíquida Tem várias na internet Pigmento, ó Branco, ó Tá vendo? Primeiro eu entro com pigmento, tá? Esse pérolado aqui, né? Pra depois eu botar um endurecedor Que nisso a gente ganha tempo, tá? Então eu vou fazer toda a misturinha Então é 200 Pra essa proporção que você quer 200 de resina Pra 100 de endurecedor É sempre a metade Olha galera Minha base já tá aqui Tá bom Tem uma luvinha Quem quiser pode ser com a espátula Pode ser com o pincel Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui Vou espalhar Lembrando que ela é autonivelante, tá? Ela sempre vai se nivelar A gente vai espalhar E a tendência dela é se autonivelar aqui Ó A gente vai levando bem pros cantos Onde a gente quer Essa fitinha depois vai ser tirada, tá galera? É só pra de antemão não escorrer tudo Mas depois eu vou tirar essa fita Pra me fazer a parte da frente Porque essa pedra aqui é canto curvo Ela só... As partes de trás cola na parede Aqui na parede Só mostra a borda da frente, tá bom? Então não tem necessidade de fazer toda a pedra Então eu vou espalhar tudo aqui E já volto com o segundo passo, tá bom? Aí galera, tá vendo? Já fiz um pedaço Tá o que, mozão? Coisa linda O que eu tô fazendo agora, galera? Eu tô entrando com grafite, tá? Bem pouco, ó Um grafite, né? Pigmento grafite, né? Ele é prateado E aqui o que eu faço? Aí a gente cria nossos desenhos, tá? Você pode vir, ó Tá vendo? Agora com o auxílio de um pincel, ó A gente faz nossos desenhos Tá vendo? Aí a gente vai criando Se tiver um soprador, pode soprar Olha a diferença aqui na água Tá vendo? Ele dá essa sombra Acho que um sopradorzinho também a gente faz Aí eu vou criar todas as ramificações minhas aqui, né? De acordo com o que a gente achar que tá bom aqui E pronto Pra mim já vai tá bom Né não, mozão? Então daqui a pouco a gente volta Tá bom, galera? Aí galera, como é que tá, ó Lembra como é que era ela? Ó como é que tá Show, né? Coisa linda Pra fazer essa mesclagem, galera Olha o que que eu faço Eu boto o pincel aqui dentro, tá? E ó O mozão não esconde nada Tá vendo? Aí você consegue ramificar Ou você deixa do jeito que tá, velho Toda branca, só com os veios Aí fica a critério de cada um Mas nós quisemos a nossa assim, ó Com as ramificações cinza no meio Isso aqui conforme vai secando Ela vai dando uma realidade bem legal do mármore Olha esse veio aqui que foi criado, tá vendo? Que nós fizemos com o pincel Então isso tudo a WDC passa pra vocês, tá? Mas isso só na prática também pra vocês aprenderem Aí isso aqui é uma arte, cara, galera A gente fica muito feliz de nosso canal Hoje tá abrindo as portas Pra que outras pessoas possam estar fazendo isso E dando um passo a passo completo, né? A gente fica muito feliz de ser o pioneiro E um dos primeiros a estar mostrando um passo a passo Tão completo com porcelanato líquido E que venha outros amigos aí pra somar junto com a gente Daqui a pouco a gente tá de volta, galera Aí, galera, vocês sempre me perguntam, né? Como é que fazia a frente aqui, ó Tá vendo? Ó Aqui, mostra aqui, irmão Os corrimentos, ó Tá vendo? Isso tem que acontecer pra quê? Pra que o desenho venha pra cá Aí acontecem essas gotas O que eu faço com o pincel, ó? A próxima gota que vier cair aqui Ela já não cai em gota Ela já vai descer uniforme Então esse desenho que tá aqui Ele vai vir toda pra borda Tá vendo? Igual já tá vindo, ó Coisa linda Então aqui a gente mostra todo o passo a passo completo, galera, ó Por isso que eu seguro um pouquinho, ó Ó o desenho já vindo, ó Ó, tá vendo? Aí a gente vem aqui onde tá a gota, ó Tira E o desenho ele vai vir uniforme pra cá, tá? Então isso aqui vai parecer um desenho só Depois dela tá toda prontinha Vai ser um único desenho Porque o desenho daqui Ele passa um pouco pra cá Igual tá acontecendo esse aqui agora Como é que fica bem top, tá vendo? Top não, né, mozão? Coisa linda Então, galera Vou acabar de transformar essa belezura aqui E daqui a pouco a gente vai mostrar a finalização pra vocês, tá bom? Fala, galera Finalização, ó Ficou o que, mozão? Coisa linda Olha aí, galera É... Ficou bem melhor do que eu esperava, tá? Eu gostei muito Eu queria ter chegado nesse tom mesmo Mas conseguido com a perfeição bem legal Não tá, já tá seca, tá? Não tá seca pra apoiar nenhum peso em cima Isso aqui só depois de 48 horas Cura total dela 7 dias, tá? Mas já dá pra botar a mão Sem problema algum Mas a cura total dela Depois de 7 dias 48 horas Você já pode estar utilizando Se for uma pia Só não apoiar nada com peso Pra não marcar Que ela ainda tá em cura, tá? A cura total é 7 dias Olha as bordas Todos igual o mozão tá mostrando aí, ó O desenho que vem pra borda Vocês perguntavam tanto sobre a borda, ó Tá aí A borda Tênis amostrando passo a passo Completão pra vocês Pra que vocês aprendam Olha esse derramamento Como é que ficou bem legal, ó Olha essa parte aqui, ó Coisa linda Ó Mostra com requinte de detalhe, mozão Que aqui nós mostramos de pertinho Olha aí, galera Olha por um todo Ela vai mostrar assim por um todo Isso é uma bancada de granito Bem escura, tá? Quanto tu acha que tem? Um metro, um metro não Dois, dois e meio Tem mais Tem mais de dois metros Essa bancada aqui, cara Eu acho que ela tem Continua fumando aí Então eu vou pegar uma crema Pra gente ver A coisa linda, galera Olha só os detalhes, ó Mas ela tem Ela deve ter uns dois metros Dois metros por Trinta, eu acho Talvez não dê pra vocês pegarem Vê o que a gente vê Que irá ao vivo Mas dá pra vocês Perceberem a beleza Então é isso, galera Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo trabalho Da WDC Pinturas e Efeitos Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau